Oi, aqui é a Fabiana, moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e vim mostrar para vocês algumas flores de estapegas que eu tenho aqui. Olha essa aqui, bonitinha, marrom, e esses pelinhos dela com o vento ficam chacoalhando. Ela é pequena, não é uma flor grande, deixa eu mostrar para vocês. Olha conforme os meus dedos e a minha mão. Mas é bonitinha, né? É dessa estapega aqui, ó. Conseguiram ver, né? Ela em cima é uma estapega fininha, ó, a cor dela é escura, mas a flor tem seus encantos. Eu não tenho muitas estapegas, são poucas, aqui tem outra, fica no tempo, e no esquema te vira linda. E olha que linda a flor dela. Eu postei uma foto dessas no meu Face, todo mundo perguntando que planta é essa. Como é que pode ter uma flor tão linda? Eu acho que a ideia dela é estapega variegata. Se alguém me confirmar a ideia dela certinho, eu agradeço. Deixa aí nos comentários. E eu não sinto o cheiro dela daqui. Algumas são fedorentinhas, mas essa eu não estou sentindo. Essa aqui não tem flor ainda, gente, mas eu só queria mostrar para vocês que eu tenho também a estapega, a estapega da flor amarela. Essa estapega nunca floriu, mas eu tenho ela há pouco tempo. E ela dá uma flor como aquela bordô que está para abrir, que eu vou segurar um pouco esse vídeo para ver se eu consigo pegar a outra aberta, para mostrar para vocês aquela bordô que é a mais tradicional. Essa estapega da flor amarela. Então, gente, essa é a outra estapega que eu tenho com flor. Essa é a mais tradicional, aquela da flor bordô. E olha como ela está sendo polinizada por moscas. Isso tudo são ovinhos de moscas. A mosca que é um polinizador desta estapega. A flor é muito bonita, tem um cheiro desagradável, por isso que atrai as moscas. Mas aqui da distância que eu estou, eu nem estou sentindo o cheiro dela. É muito bonita a flor, tem uns pelinhos em torno de toda ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os pelinhos. Essas são aquelas que é melhor não olhar tão de perto que a gente vê essa cena no meio da flor. Mas é a natureza, né, gente? É assim que ela é polinizada, essa estapega da flor gigante. Bem, pessoal, para hoje é isso. Era o que eu tinha de estapegas com flores. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam. Deixem seu comentário aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar. e sempre procurem assistir os vídeos até o final. Tenham uma ótima semana e tudo fique bem. Tchau, tchau!